O que é o Thiago Leifert? 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 E é isso aí, tá valendo! Começa o primeiro tempo! Interceptação sensacional, era uma bola difícil! Olha a bola perdida! Vai levando a bola, o lance é perigoso! Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado, bom lance! A marcação não chega e vai avançando! Vai e muda a disputa da bola! Vai e muda a disputa da bola! Boa jogada ali atrás, não brincou em serviço! Ele se esticou todo pra cortar o passe! Não entrou, o goleirão, o goleirão salvou! Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol! Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol! Vai levando a bola! Vai levando a bola pro ataque! Entrou por mais vontade e ficou com a bola! Opa, falta! Não foi aquela falta violenta, mas foi falta! O juizão fez bem de soprar o apito! Tiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote! Ele foi um pouco afoito no desarme e acabou pegando o adversário! Sorrateiramente a barreira andou e o juiz nem tchum! O técnico certamente treinou essa cobrança antes! Defende o goleiro sem dar rebote! E a defesa levou a melhor! Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro! Bola pra defesa agora! O passe saiu no capricho! Belo corte no meio do caminho! É escandeio! A arrancada é boa e é perigosa! Dividida limpa na lateral! Ficou com a bola! Entrou só na bola e o juizão mandou seguir! Assim é falta! Olha a ponte do goleiro pra sair bonito na foto! Tirou o perigo de lá! Tá com o preparo físico em dia! A jogada vai pintando por aqui! Chegada firme da marcação! Fim de primeiro tempo! Nem um gol por enquanto! 45 minutos e nada de gols por aqui, Caio Ribeiro! E a nossa torcida é que o segundo tempo seja mais movimentado, Thiagão! Pior que isso, não dá! E o jogo recomeça a hora do segundo tempo! Olha que boa chance! Bateu pro gol! O empate teimoso persiste no placar! Desarme feito! Corta as armas! Não tá funcionando o posicionamento defensivo! Não tem onde ele vai com a bola, hein? Tem espaço pro cruzamento! Ele não tinha um segundo sobrando! E deu conta do recado! Bom lance! Ele fica com a bola na linha lateral! Ele tá fazendo fila! Isso é uma delícia de ver! O gol não sai! O jogo continua empatado! Ele cruzou na medida e falou, faz! O companheiro não fez! Tá na cara que não era isso que ele queria fazer, né, Thiagão? Ele pegou mal na bola quando foi cabecear! O time tem um jogador descansado em campo agora! O técnico ainda acredita na vitória! Tinha gente por ali! Ele foi bem no domínio! E o gol foi bem no domínio! Lance bateu! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Finalmente saiu. E ele vai levando a bola para o ataque. Ganhou a bola sem falta. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Já pode passar a bola. Recebeu ajuda por ali. Desarme na bola, perto da linha lateral. Vai fazer. Bateu direto. Olha o rebote do goleiro. Deu bobeira e a defesa corpou. O refém usa o corpo para evitar o desarme. Aparece o zagueiro. E agora a torcida vem junto com o time para o ataque. E tem que ser assim mesmo, Thiago. O momento é de empurrar o time. Recoar para o goleiro parecia a opção mais fácil. Ótima tabela por ali. Lindo o desarme completo. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. O técnico mexe no time. O técnico mexe no time. Opa, volta. Jeffrey. Fim de jogo. Só vimos um golzinho por aqui hoje. Caio, dá para dizer que a vitória foi justa? O time foi muito bem na defesa hoje. Não sofreu gols. Aí o ataque teve mais tranquilidade para jogar. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri